Uma organização criminosa voltada para o comércio de ouro, extraído ilegalmente de garimpos clandestinos em Rondônia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Ao todo, a polícia cumpriu 14 medidas cautelares, sendo 7 mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Ariquemes, Cuiabá, Juína, no Mato Grosso, Várzea Grande e Poconé, também no Mato Grosso. Durante a ação, foram apreendidos 19 veículos, joias e quatro armas de fogo. Também foi determinado pela Justiça o sequestro de mais de R$ 900 mil em contas bancárias, aplicações financeiras e investimentos em ações. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram no ano de 2020, quando um homem foi preso em flagrante na cidade de Jiparaná. No interior do veículo, existia uma certa quantidade de ouro e não havia nenhum tipo de documentação que pudesse identificar a sua origem. De acordo com a perícia da própria polícia, o valor girava em torno de R$ 560 mil. Com os avanços das investigações e com a implementação de diversas técnicas investigativas especiais, a Polícia Federal conseguiu constatar a presença de uma organização criminosa com estrutura e divisão de tarefas. Segundo a PF, após declarar o metal à organização criminosa, praticava diversas operações financeiras, inclusive em contas bancárias de terceiros, para dificultar o rastreamento dos valores, fatos que configuram em tese os crimes de usurpação de patrimônio da União, lavagem de capitais e organização criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 23 anos.